Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 2022, é um filme brasileiro incompatível. Um filme estreou em 2022, é um filme comédia romântica. Fábio e Thaís, juntos há seis anos, pretendem se casar em breve, noitando. O casal entra em crise após Thaís assistir o vídeo de uma blogueira comportamental que discute a incompatibilidade dos casais com o casamento cancelado. Fábio entra em pânico pela rejeição da namorada e decide ser vingada da influenciadora para recuperar seu grande amor. Incompatível é um filme brasileiro que estreou em 2020, é uma comédia com romance. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes séries. Até a próxima, tchau! Curte aí, até a próxima!